Olá pessoal, sou Ivana Barradas, sou engenheira química, atuei durante muitos anos nas indústrias e agora fazendo uma transição de carreira, atuando no terceiro setor, que o meu interesse começou através do meu trabalho voluntário e agora estou me profissionalizando na prestação de serviços de consultoria, mentoria, treinamento para o terceiro setor na área de gestão, planejamento, acompanhamento de resultados, que era o trabalho que eu executava como gestora de indústria química. Veio a pandemia e a minha dor foi a transformação digital e também conhecer os novos métodos, métodos ágeis, métodos que poderiam ajudar essas organizações a terem resultados mais rápidos e mais efetivos para melhorar a sustentabilidade num ano de crise, de tanta dificuldade em conseguir doadores e conseguir gerir seus recursos. Então, estava nessa fase de pesquisa buscando como resolver esse meu problema e também os problemas dos meus clientes, principalmente, e quando veio o convite para participar do workshop Design Thinking da Mindmaster. Foi uma oportunidade maravilhosa. Através desse workshop, eu pude ver um conteúdo rico, um conteúdo que eu posso aplicar e já comecei a aplicar. E, além disso, todo o método que foi utilizado para desenvolver aquele workshop de uma forma participativa, um grupo grande, um grupo que se dividiu, pessoas que não se conheciam e que conseguiram aplicar todo o ferramental ao longo de cada atividade, começando desde o momento que se trabalhou na pesquisa até o final na prototipagem, no teste, foi maravilhoso. Quero parabenizar mais uma vez a Mindmaster por ter nos proporcionado esse workshop, essa oportunidade que eu passei a aplicar imediatamente na minha atividade, primeiro como voluntária e agora já como trabalho de consultoria também, levando esses conceitos, levando essa questão principalmente do incremental, do iterativo, de você fazer aquele momento, na hora que analisa o problema, fazer aquela questão da divergência, mas fazendo a convergência depois, tendo resultado, saindo do problema, indo para a solução, até chegar no momento de teste, do protótipo e do teste. Esse conceito eu estou levando direto para o meu trabalho voluntário e já estou levando para a minha consultoria, então foi uma oportunidade maravilhosa, muito obrigado Mindmaster e quero estar no próximo. Um abraço!